Fala novatos na cozinha, eu trouxe hoje para vocês uma receita de carne moída refogada, super fácil de fazer no descritivo do vídeo tem a lista com todos os ingredientes e para quem não está inscrito ainda é só clicar no cantinho ali e inscrever-se já em nosso canal vamos lá no preparo dessa carne moída deliciosa Bom pessoal, a primeira etapa é fatiar a nossa cebola, tá? Então nós vamos cortar a cebola, para quem não sabe cortar a cebola ainda eu vou ensinar para vocês, a gente corta a cebola no meio, faz um corte assim, cuidado tá com medo de fazer assim? Apoia a cebola, devagar, não vai até o final, certo? Então a gente fez um corte assim, e a gente faz uns cortezinhos assim não vai até o final também, fazendo devagarinho para vocês acompanharem aí então o que que eu fiz? Um corte de assim, e um monte de cortezinhos de assim e agora é só, dedinhos para dentro olha só, ela já sai em cubinhos, em quadradinhos aí, pronta para uso olha lá, que bacana então a nossa cebola está toda em cubinhos fácil assim, tá gente? esse pedacinho que sobrou aqui, ó não desperdiça não, sobra só o talinho mesmo, tá? pronto gente, cebolas cortadinhas, vamos levar para a panela aqui eu estou usando uma cebola média, porque eu vou fazer bastante carne, tá? tenho quase um quilo de carne aí, 800 e qualquer coisa, gramas aí de carne se você for fazer meio quilo, por exemplo, pode ser meia cebola cebola na panela, liga o fogo uma porção generosa de azeite preferia usar óleo, pode usar também pode usar banha, pode usar manteiga gordura que você estiver acostumado a usar em casa, tá? agora a gente vai aguardar ela aquecer um pouquinho começar a dourar, e aí a gente vai trazendo aos poucos os demais ingredientes olha lá pessoal, a cebola está começando a ficar transparente, tá? vou misturar mais um pouquinho para ela não queimar a ideia aqui não é dourar a cebola, tá gente? é só deixar ela amolecer um pouquinho, e aí a gente já vai acrescentar a carne moída esse é o ponto, ela está começando a instalar suficiente já, tá? só ela começa a queimar agora vou acrescentar a carne moída aqui eu estou usando o patinho, tá? mas você pode usar uma série de carnes aí, tá? por exemplo, a 100 que é um pouco mais gorduroso, mas é saboroso também eu já vi músculo moído também é mais gorduroso, mas tem um sabor incrível colchão duro, tá? eu gosto do patinho porque ele tem menos gordura a gente vai misturando, para quê? para a cebola não ficar embaixo da carne queimando lá no fundo, né? e para a nossa carne ganhar cor ela está perdendo o rosado, tá vendo? eu adoro isso aqui, com feijãozinho fresquinho não precisa de muita coisa não pinguinha de pimenta duas, três gotinhas e pronto está feito o almoço olha lá, gente o legal aqui é enquanto a gente vai misturando a gente também vai soltando as bolinhas de carne porque às vezes a carne começa a juntar em bloquinhos e aí ela não vai ficar legal depois, tá? então você já vai misturando e já vai dando uma separada a carne moída já mudou bem de cor, ó ela já perdeu todo aquele rosado, né? então nós vamos acrescentar os outros ingredientes aqui eu tenho cenoura raladinha ralada fininho aqui eu tenho meio cubinho de caldo de carne, gente tem muita gente que é contra porque é químico, isso, aquilo, tal não use, não tem problema, tá? e eu acho que isso aqui traz um sabor super bacana ó e é muito prático no dia a dia agora, se você é adepto da cozinha mais natural elimina o caldo de carne sem problema nenhum, tá? vamos acrescentar agora tomate picadinho esse é um outro opcional mas que eu acho que deixa o sabor incrível eu tenho azeitona fatiadinha assim, tá? então eu tiro o caroço e fatio em fatinhas assim é muito bacana tem o que? umas 10 azeitonas aqui, mais ou menos e aí você pode incrementar também a sua carne moída com um monte de outros ingredientes, né? por exemplo essa cenoura pode virar uma cenoura em cubinhos em vez de ralada se você quiser ter o crocante da mordida aí da cenoura é muito bacana você pode acrescentar pimentão picadinho milho verde ervilha salsão fica incrível aqui também agora a gente vai provar o sal é bom provar o sal sempre com um pedacinho de tomate junto porque o tomate é o que menos pega sal e aí você não se engana, tá? mas poxa André, você não põe sal ainda e já está provando o salsinho se você for usar um pedacinho de caldo de carne daquele tabletinho normalmente eles têm sal, tá? então prove sempre depois de acrescentar o meu ainda falta sal acho que umas 2, 3 pitadonas assim vou deixar o sal aqui daqui a pouco a gente prova de novo se você não for usar o caldo de carne aí você acrescenta o sal primeiro e depois prova, né? senão você vai provar o sal num lugar que você não aplicou sal não vai funcionar, né? bom pessoal, então a nossa carne refogada está fervendo nós vamos deixar aqui fervendo por 3 minutinhos vamos aproveitar para provar o sal muito gostosa pronto pessoal então está pronta a nossa carne moída e agora é só trazer para uma travessa bacaninha como essa não na travessa que você for fervir, né? olha lá mas olha que linda que fica, gente está uma fumaça gigante vocês não conseguem abrir direito, né? mas olha que legal está pronta fácil de fazer carne moída refogada vai super bem no dia a dia aí acompanhando uma série de pratos aliás, isso aqui vai bem até em cima de um espaguete bom, e nossa carne moída refogada está pronta super fácil de fazer se você curte ainda um cheiro verde pode finalizar com um punhadão de cheiro verde aqui deixa eu fugir dessa fumacinha aqui pode finalizar com um punhadão de cheiro verde com coentro com orégano depende do sabor que você gosta aí na sua carne assim ela está bem neutra, tá, gente? eu pus só um pouquinho de azeitona para trazer um perfume mas o cheiro verde vai super bem aqui também curti o nosso vídeo? não esquece de deixar um like aqui para a gente compartilha com todo mundo não está inscrito no canal ainda? aproveita, o vídeo vai acabar clica no cantinho aqui inscreva-se já nos Novatos na Cozinha clica no sininho também seleciona todas assim a cada vídeo bacana que a gente lançar o YouTube te avisa quer pedir uma receita diferente? aproveita os comentários comenta aqui embaixo que receita você gostaria de ver no canal e a gente vai preparar e trazer o vídeo rapidinho para você muito obrigado até o próximo vídeo e aí e aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho